Vixe, Marinho... Juarez! Oi, Cândido, foi? Babado! Eu vou contar a você, porque eu só tô aqui por dentro... Arrasada! Marinho, foi o quê, mulher? Foi o quê, Cândido? Eu disse a você, porque você é a pessoa mais próxima de mal. Ele com aquelas canas ainda escuta você, né? A minha não escuta ninguém. A bisavó dele não morreu uma agora ali, a velha. Dizem que teve um piripaco no meio da sala... A velha morreu. Tão jovens. 114 anos só. Era a mulher mais velha que tinha aqui na região da gente. É, era. Bem novinha, não tinha um dente na boca, não era? Mas era assim, aí você vai ter que dar essa notícia ainda. Eu? Só tem você, só escuta você! Isso que a velha deixou ainda um herancinha pra ele, um touro. Deixou um touro? Quer deixar que você, que o touro paga que você era pra dar ele. Eu não sei que touro é esse. Você se fez. Vai se fez. Vai se fez. Se fez. Joré, eu tenho condição de ser não. Tô emocionada demais. E aí, Joré? E aí, Cândido? E aí, Mauro? Pegar uma cadeira aí, Mauro. Pegar o quê? Puxar uma cadeira aí pra nós conversar. Tem. Tem cachaça aí, Joré? Tem. Vai tomar uma hoje. Seu doido, vai tomar uma hoje, faz. Desde ontem que eu não bebo. Vamos hoje, não? É. Quero dinheiro. Quero dinheiro. Quero dinheiro. É. Ei, Mauro, eu tenho duas notícias pra lhe dar, rapaz. Uma boa e outra ruim. Arrocha. Rapaz, a boa é que sua avó deixou uma vaquinha aqui pra mim lhe entregar. Um touro. Um touro? Um touro. Já sei de onde eu vou tirar o dinheiro pra tomar uma. Cali, vai buscar o touro. E a ruim, Mauro, é que sua avó faleceu. Minha avó faleceu? Faleceu. A gente tá dando, vai buscar o touro. Vamos lá. Jesus, eu pensava que ele tava preocupado com a velha. Vamos pegar essa corda aqui pra levar o touro. Agora você era um touro pra uma cachaça. Ai, Mauro, touro. Era de estimação dela. Isso aqui é o touro? É, é o touro. Precisa que era um touro de verdade, Joré? Não leva um touro nenhum. Deve ser ingrato, sua avó. Não deixou nada pra mim. Nesse instante não tava chorando aí. Agora tá com sentimento na velha. Tem um cachorro desse, sai com uma cachaça. Ainda troca aí no hambúrguer. Meu Deus do céu, que decepção. Ai, que homem terrível, Jesus. Não.